Não deixem de se inscrever na TOCA. Ficaremos muito gratos com sua participação. A volta do planeta X. Os sumérios descreviam nosso sistema solar como um conjunto de 12 corpos celestes significativos. Na linguagem zodiacal, estes astros são todos chamados planetas, embora, entre eles, os antigos incluíssem a Lua e o Sol. Isso significa que os mesopotâmicos, não somente possuíam o inexplicável conhecimento astronômico. Eles também afirmavam a existência de planetas que somente a ciência contemporânea pôde reconhecer, como o longínquo Plutão, hoje destituído de seu status planetário, os misteriosos Urano e Saturno e o até hoje desconhecido porém procurado décimo segundo planeta, este que os sumérios denominavam Nibiru. Ora, se os sumérios, há seis mil anos, estavam corretos em relação aos nove planetas reconhecidos hoje porque não poderiam estar, igualmente corretos, em relação a Nibiru. Há seis mil anos atrás, os sumérios conheceram um planeta chamado Nibiru. Era o planeta de origem de um povo descrito pelos antigos como raça de deuses. Os nativos de Nibiru visitaram a Terra no passado influenciando decisivamente a cultura humana. Artefatos e tabuletas cuneiformes de argila e pedra encontradas no Iraque referem-se claramente a um planeta de onde vieram viajantes cósmicos. A herança destes remotos alienígenas aparece na avançada tecnologia dos sumérios e de outros povos ao redor do mundo. Muitas relíquias não são acessíveis ao público que, assim, desconhece essa face da mitologia mesopotâmica. No caso dos sumérios, sua cultura é a mais antiga do Ocidente. Entretanto, seu sistema matemático e o calendário permanecem atuais. Aos poucos, a pesquisa sobre Nibiru começa a aparecer, ainda que o planeta seja chamado por outros nomes, como, 12º planeta ou planeta da cruz. Os sumérios tinham 12 corpos celestes em seu zodíaco, contando o Sol e a Lua e mais 10 planetas que, afirmavam, pertencem ao nosso sistema solar. Hoje os cientistas estão procurando este planeta misterioso nos confins do espaço. A NASA se empenha nessa pesquisa e os especialistas investigam porque já têm certeza de que o planeta décimo existe. Observado há milhares de anos passados, Nibiru e não é visto nos céus contemporâneos. Isso acontece porque a órbita do décimo planeta, décimo segundo astro dos sumérios, é uma elíptica extremamente alongada. Durante milênios, o globo se mantém longe do Sol e da vista dos terráqueos, muito além da órbita de Plutão, os sumérios descrevem o planeta décimo ou Nibiru, no ponto mais extremo de sua trajetória, distante da Terra a aproximadamente 30 milhões de anos-luz. Os viajantes de Nibiru que chegaram à Terra são chamados Anunnaki e foram considerados deuses. A tradição conta que os Anunnaki possuíam servos que eram seres androides. Não eram seres vivos, mas agiam como se fossem. O Céu do Hemisfério Sul A NASA localizou um maciço e negro objeto cósmico nos céus do Hemisfério Sul, fato que pode justificar a recente reativação de telescópios na Argentina e no Chile. Sitchin, que visitou vários observatórios astronômicos da Antiguidade, constatou que todos privilegiam a visão do quadrante Sul e também estão localizados na mesma latitude da Terra. Muitos desses observatórios permitem medir com exatidão o nascer do Sol e da Lua. É possível que esse notável interesse pelo Céu tenha sido motivado pela expectativa de um retorno desses alienígenas que foram, no passado, considerados criadores e instrutores da raça humana. Os Anunnaki Anunnaki Na língua sumeira significa aqueles que desceram dos céus. Para os hebreus eram Nefilim, Elohim. Em egípcio, Neter. Descobertas arqueológicas e artefatos recolhidos nos últimos 200 anos são fundamento da teoria de que uma avançada civilização proveniente de um planeta distante, porém pertencente ao sistema solar do qual a Terra faz parte, chegou ao Golfo Pérsico há cerca de 432 mil anos atrás. Eram os Anunnaki. Os visitantes estelares colonizaram a Terra com o propósito de obter grandes quantidades de ouro. Sua mão de obra foi arrebanhada entre os humanos primitivos, que foram manipulados geneticamente. Há 250 mil anos, o sistema de colonização alienígena começou a decair. Os operários das minas, terráqueos, começaram a se rebelar contra as condições de trabalho e os Anunnaki, então, decidiram criar um ser que pudesse substituir os humanos primitivos. O experimento de engenharia genética teve de ser refeito. Enki, cientista genético e Ninho Sago, chefe de medicina, criaram híbridos usando o material do Homo Erectus, de animais e dos próprios Anunnaki. O resultado foi o Homo Sapiens, que veio ao mundo para ser escravo. Os primeiros homens, sendo híbridos, não se reproduziam. Novos ajustes foram feitos e, assim, a espécie pôde procriar. Quando os sapiens tornaram-se muito numerosos, parte deles era expulsa das cidades Anunnaki, assim, gradualmente espalharam-se no planeta. Mas as criaturas surpreenderam os criadores. Eram belos e se desenvolviam muito bem. Algumas fêmeas começaram a servir de parceiras sexuais para os colonizadores. Essas uniões eram férteis, produziam prole. Era uma situação inaceitável para a maioria dos Anunnaki, que decidiram exterminar a população colonizada, a humanidade, provocando uma colossal inundação em época próxima à reentrada de Nibiru e nas proximidades da órbita da Terra. Esse dilúvio aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás. Muitos humanos foram salvos por Enki, que simpatizava com aqueles que ele mesmo havia criado. Por milhares de anos, homens e mulheres foram escravos e soldados. Os Anunnaki usavam seus servos nas guerras que travaram entre si, na construção de palácios e cidades, em instalações astronômicas situadas em todos os continentes. Eles ocuparam não somente a Mesopotâmia, mas também o Egito, a Índia, as Américas. Por isso os sinais de sua presença são encontrados em todo o mundo. Seis mil anos depois do dilúvio, os Anunnaki que aqui permaneceram resolveram que era hora de deixar o planeta e, gradualmente, conduziram a raça humana à independência, introduzindo um sistema sociopolítico fortemente hierarquizado. Linhagens de reis foram estabelecidas, possivelmente considerando a descendência dos Anunnaki. Eram os iniciados, versados em ciências como matemática e astronomia, conhecedores de técnicas de medicina, arquitetura e engenharia. Dinastias cuja continuidade era feita por meio colégios, os colégios dos mistérios. A evidência astronômica. A prova definitiva da veracidade da tradição suméria seria o reconhecimento científico de um décimo planeta, ou décimo segundo astro, no sistema solar, ou seja, a descoberta de Nibiru com tamanho, órbita e outras características descritas nos registros da Mesopotâmia. Plutão foi descoberto em 1930 e Caronte, sua Lua, em 1978. A análise de Plutão mostra que determinadas peculiaridades da órbita deste planeta e também das órbitas de Urânio e Netuno somente podem ser explicadas pela existência de um planeta desconhecido que deve ser bem maior que Plutão e mesmo a Terra. Entre 1983 e 1984, o IRAS, Infrarede Astronomical Satélite, produziu observações relacionadas a um décimo planeta. Em 1992 novas descobertas foram publicizadas sobre um planeta a mais no sistema, denominado Intruder, planeta intruso. Os cientistas começaram, então, a confrontar os dados da astronomia com as traduções de Zecharia Sitchin, em especial, a tradução do documento Inuma Elish, que contém a história da formação deste sistema solar. São anais muito antigos que falam de um planeta do tamanho de Urano chamado Tiamat, cuja órbita passa entre Marte e Júpiter. O grande planeta Nibiru foi capturado pela força gravitacional do sistema solar e sua entrada no conjunto causou anomalias nas luas dos outros planetas. Nibiru colidiu com Tiamat e enormes fragmentos entraram na órbita da Terra. Um desses fragmentos veio a ser a Lua. O interesse de antigos e contemporâneos por Nibiru decorre de uma questão muito prática. Os relatos arqueológicos são claros. A passagem deste planeta a cada 3.600 anos nas proximidades da Terra produz efeitos sensíveis na realidade ambiental. Catástrofes são desencadeadas. A passagem de Nibiru é, possivelmente, a causa da mudança nos pólos da Terra, dos regimes da marés, dos padrões climáticos, dos desvios da órbita e choque com asteroides que são arrastados pelo intruso. Nibiru pode ter provocado, por exemplo, a extinção da vida em Marte ou o fim da época dos dinossauros. Por hoje é só pessoal. Se gostaram, deixe seu joinha, até o próximo vídeo.